Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar o tipo de vídeo que eu mais gosto de assistir, né? Um dos tipos de vídeo que eu mais gosto de assistir aqui no YouTube e também gosto muito de gravar. Então esse é o meu terceiro vídeo de material escolar aqui no canal. Então se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards, tá? O dos anos anteriores. Confesso pra vocês que esse ano, né, meu material escolar não vai ter lá tanta coisa legal pra se ver tanta novidade. Porque muita coisa eu acabei reaproveitando do ano passado. Quando a gente nunca entrou na universidade, a gente fica todo empolgado comprando um monte de material escolar, né? Mas pode ser que tenha algum curso, sim, que precise de muita coisa. Mas o meu curso não precisa disso tudo, gente. Eu faço jornalismo, estou indo pro sexto período. Aliás, eu estou no sexto período porque as minhas aulas já começaram desde o dia 22 de novembro. Porque eu estudo na Universidade Federal da Paraíba e como teve greve, não alcancei essa greve, graças a Deus. Mas mexeu com todo o calendário, né, das outras turmas. Então o calendário tá meio doido, tem três semestres por ano. E esse semestre começou no dia 22 de novembro e vai até dia 10 de maio por aí, tá? Então por isso que eu vou mostrar o caderno, já comecei a escrever, sim, porque eu já comecei a usar. Mas tem coisas que eu não usei ainda, coisas que eu comprei depois e que eu vou estar usando agora na volta às aulas que começa dia 31 de janeiro. Então vamos lá pra esse vídeo não ficar tão longo. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a mochila. Essa mochila eu comprei ano passado, é uma mochila do Snoopy, tá? E ela tá completamente novinha, gente. A única coisa que ela saiu foi os... Esse aqui, os chaveirinhos, eles eram nesse material aqui. E aí sim, esses chaveiros soltaram. Mas chaveiro não, era tipo um fiozinho de... Parecia de couro, sabe? Então eles ficaram fracos e caíram. Mas aí eu vou pôr um chaveiro aqui e não tem problema. Então vou estar reutilizando, ó. É uma mochila bem grande. E essa mochila é muito boa porque eu andei pra cima e pra baixo durante 2018 todo. Para combinar com a minha mochila, eu comprei esse estojo também do Snoopy, tá? O que eu falei que quebrou foi isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, tá? Mas o estojo também vou estar reaproveitando porque ele também está intacto, gente. Talvez eu compre uma mochila pro ano que vem, né? Que vai ser o meu último ano de universidade. Porque esse ano eu tô no sexto, eu entrei no sexto, sétimo e ano que vem eu vou pro oitavo período, né? Então, não. Gente, eu não tô no sexto. Ai, gente, desculpa. Eu falei pra vocês que tava no sexto período. Eu não estou no sexto período. Eu estou no quinto período, gente. Eu tô querendo já adiantar um período, né? Mas eu não tô no sexto, eu tô no quinto, tá? Então, pronto. O ano que vem vai ser o meu último ano. Porque aí eu vou pro sétimo e pro oitavo período. Mas eu estou atualmente no quinto período. Aí, reaproveitando também, eu vou estar usando essa pasta da Capricho. Então, é uma pasta que eu gosto muito de usar, deixar dentro da mochila. Pra não amassar nenhum trabalho, folha. Essas coisas que eu tenho que levar, tá? Algum documento, alguma coisa assim. Então, eu sempre deixo ela dentro da mochila. E o caderno, gente. Ano passado, eu comprei um monte de cadernos. Eu tenho cadernos novos ali, que eu nunca nem usei. Mas é que a gente acaba não usando. É que são cadernos de uma matéria e mesmo assim, ele sobra. Ano passado, eu separei dois cadernos. Um caderno da Magali e esse caderno do Harry Potter. Pra estar usando durante o ano todo. Mas eu só acabei gastando o caderno da Magali. Esse aqui ficou novinho. Então, eu decidi usar ele esse ano, tá? Mas, confesso pra vocês que eu tô bem tentada em comprar um caderno de La Casa de Papel. Então, ainda vou ver se eu vou comprar ou não. Mas, por enquanto, é esse que eu tenho. Esse de Hogwarts. Como eu falei pra vocês, ele já tá escrito. Já tem coisas aqui, ó. Aqui o adesivo do canal. Aqui tem o meu cronograma. Porque, gente, eu já comecei o semestre que eu falei pra vocês. Dia 22 de novembro, tá? Então, aqui tem os adesivos. Eu só tirei esses aqui pra marcar a matéria. Tá? Ó. Assim. E a folha... Aí, aqui já tem escrito, gente, ó. Mas a folha é assim. É um papel envelhecido, tá? Tem esse nome Harry Potter. Ó. Tem a varinha aqui. E aqui tem isso aqui, tá? Então, eu acho que eu vou estar usando esse daqui mesmo. Se eu comprar o outro caderno depois... Se for antes de eu postar esse vídeo, eu posso até colocar a fotinha aqui pra vocês. Mas, se eu não comprar, vai ficar esse mesmo. Então, eu não precisaria comprar caderno até meu último período. Mas, é que eu adoro itens de papelaria. E isso me chama muito a atenção pra comprar. Aí, eu vou mostrar pra vocês algumas das coisinhas que eu comprei. Que foram esses... Tipo post-it, né? Eu comprei esse aqui, ó. Esse é da Tris. E esse aqui é dessa marca Win Paper. Que ele é menorzinho do que esse, ó. Então, eu já tenho vários outros ali. Mas, aí, eu comprei esses dois aqui. Porque eu uso bastante pra estar marcando algum assunto quando eu tô estudando no caderno, tá? Então, eu paguei, eu acredito que foi 4 reais. 4 ou 5 reais em cada um desses aqui. Comprei também esse corretivo em fita. Porque eu gosto muito desse tipo de corretivo. Ó, aqui tem um preço. Eu paguei 4,99, tá? Ele é da Jocar Office. E eu já tinha outros que eu tava usando. Mas, eu decidi comprar logo esse pra deixar guardado também. Porque eu uso bastante, tá? E comprei também uma borracha. Essa borracha aqui. Que é bem parecida com a que eu usei o ano passado. Só muda a marca. Essa marca aqui é Léo e Léo. Ano passado era de outra marca. Mas, é a mesma estampa. E eu adorei essa borracha. Todo mundo que vê gosta muito dessa borracha. Então, eu decidi comprar outra, tá? Essa aqui eu acho que eu paguei 2 reais nela, tá? Aí, gente. Eu tenho uma agenda nova. Porque eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga. Ela me deu essa agenda da Minnie. Muito linda, gente. Eu vi o caderno desse da Minnie. Fiquei louca pra comprar, pra combinar. Mas, confesso que eu tô me segurando pra não gastar mais dinheiro. E comprar mais cadernos, né? Ó, mas ela é assim, né? Tem aqui pra colocar os recados, né? Alguma coisa, algum papel. Ela tem a folha dupla, ó. De adesivos, né? E ela é assim, ó. Tá? Os dados. Calendário 2019, né? 2020. E aí, vem aqui os calendários, feriados internacionais, ó. A folha dela é assim, tá? Então, ela é um dia por folha. E o final de semana, ó. Sábado e domingo. Divide em dois, tá? Então, essa daqui, ó. Muito linda. Eu ganhei da minha amiga. Das coisas novas que eu comprei. Também tem esses marca-textos aqui. Né? Nas cores candy. E eu achei bem bonitinhos eles. Ano passado, eu fui comprar marca-texto. Acabei comprando alguns da Estabilo. E tinha esses candy color. Mas eu não gostei. Eu testei no papel e não gostei. Mas esse ano, eu disse, não. Vou abrir minha mente e vou ver se eu compro alguns desses. Aí, eu comprei dessa marca Masterprint, gente. Porque é bem mais em conta, né? Esses aqui, eu paguei R$1,70 em cada um. Então, tem verde, rosa, amarelo e lilás. Tá? Então, foi R$1,70 cada um desses. Bom, gente. Aí, eu vou mostrando pra vocês os lápis que estão no meu estojo. O que eu comprei novo, eu vou falar. E o que eu tô reaproveitando, eu também vou falar pra vocês. Bom, os lápis grafite, eu separei esses quatro aqui, ó. Eu tô numa vibe muito grande de usar lápis de madeira. Eu já usei muito lapiseira, mas atualmente eu não tenho usado tanto lapiseira. Eu tô gostando bastante de lápis de madeira. Então, eu separei esses quatro. Também foi do ano passado. Eu acabei não usando, gente. Olha, eles estão novinhos, novinhos. E tem dois, esses dois aqui da Faber, Castel, né? Esses aqui. E esses dois é dessa linha Academi, né? Academi da Tilibra, tá? Então, tem esses quatro aqui. Outro lápis que eu tô reaproveitando e que eu gosto demais dele, gente, é esse bique quatro cores, tá? Eu uso bastante esse bique, né? E esse bique me lembra muito a infância, porque eu tinha ele há alguns anos atrás. E quando eu vi ele nas americanas, eu adorei e decidi comprar. Então, eu tô reaproveitando. Todas as canetas estão riscando ainda. Gente, das canetinhas da Faber, Castel, eu tenho seis, tá? Porque aqui tá faltando a rosa. Eu não sei onde foi que eu enfiei ela. Mas eu tenho uma roxa, uma verde, uma laranja, uma preta. E essa azul que é nova, que eu comprei agora, tá? As outras eu estou reaproveitando do ano passado. Como eu falei pra vocês, marca-texto eu tenho pra caramba. Então, ó, eu tenho esses dois de gel da Faber, Castel, que eu gosto muito de usar eles. Tenho esse da Estabilo, que eu comprei o ano passado e eu não usei, porque eu usei apenas esse aqui, ó. Que também tá super pegando bem, tá? Arriscando bem. E também tem o azul, que eu já usei bem menos, tá? Então, ó, marca-texto. Tem um monte. Eu não levo tudo no estojo, gente, porque a maioria dos textos eu leio em casa. Então, eu não preciso tá com o estojo abarrotado de marca-texto. Então, eu deixo um lá, geralmente eu deixo um desses aqui. E o restante, colorido, eu deixo em casa, na escrivania, pra tá estudando. Da linha compacta, eu também tenho vários lápis. O que eu comprei novo foi esse aqui, azul, tá? Eu comprei uns três desse aqui, eu não sei onde é que tá os outros. E esses outros todos eu estou reaproveitando, né? O rosa, roxo, como vocês viram, eu tenho bastante roxo, rosa. Esse aqui também é novo, tá? Esses dois aqui, ó. Então, um vermelho e um azul. E eu também tenho um vermelho desses aqui, gente, ó. Também não tá, porque eu tava estudando. Por isso que eu acho que tem alguns lápis que ficaram lá no meu quarto. Tem esses aqui da Paper Mate, que eu tô reaproveitando também de outros anos. Esse marrom aqui, que tem uma cor bem bonita, bem diferente. Falei pra vocês também, tem um monte de lápis. Aqui também eu não cheguei a usar, são lápis novos. Tem esse do Cipsons, que eu comprei dois. Eu usei o outro, o outro tá bem pequenininho, assim, pela metade. Tem esse dourado e esse prata também. E aí eu separei pra tá usando este ano. E aí, gente, as canetinhas da Compacto e da Stabilo. Eu tenho 12 cores deles, tá? Então, todos eu comprei... Fui comprando ao longo do tempo, tá? E ano passado eu comprei, acho que uns 4 ou foi 5. Esse ano eu não comprei nenhum ainda. Na verdade, eu nem fui em papelaria ainda, assim. Então, por isso que eu acho que eu posso estar gastando dinheiro ainda, comprando alguma coisa. Mas, por enquanto, são esses aqui os que eu tenho, ó. Tenho amarelo, laranja, tenho três verdes. Tenho dois tons... Não, três azuis, ó. Tenho preto, vermelho, roxo e rosa. Então, eu acho que tem 12 cores. São seis da Stabilo e seis da Compacto. E por fim, gente, os detalhes finais que eu deixo dentro do estojo, que é uma cola bastão. Essa cola eu comprei ano passado. É uma cola da Tris. E também tem bastante ainda. Então, eu não uso, né? Cola, assim, só às vezes alguém me pede emprestado, precisa pra alguma coisa. Então, é que eu uso. Então, ela tá novinha. Eu vou reaproveitar essa tesoura também aqui, ó. Que é dos Angry Birds. Muito linda. E tem essa borracha também, que foi da festa do meu sobrinho. Então, veio numa lembrancinha. E aí, eu acabei deixando aqui dentro do estojo pra usar. Então, pra encerrar, as últimas coisinhas que eu carrego dentro do estojo. Que é um estojo de pontas, tá? 07. E aí, você pode dizer, ah, mas você não comprou lapiseira. Mas eu tenho lapiseira aqui. Eu geralmente deixo uma de reserva no estojo, tá? E aí, apontador. Tem esse apontador aqui. Tem um de corujinha, que eu comprei ano passado. E eu acabei não usando também pra nada. E talvez eu use esse ano. Tem essa régua aqui, ó. De 15 centímetros, que eu comprei nas lojas americanas. Tenho duas dessas. Uma transparente e uma vermelha. Então, eu também vou estar reaproveitando. E o meu mini grampeador da Jolie, que eu comprei no ano passado. Que eu também vou estar reaproveitando. Então, gente. Não é que eu não goste de material escolar. Eu adoro. Eu amo comprar material escolar. Mas esse ano, eu tô me mudando pra cidade que eu estudo. Então, eu tô montando apartamento. Então, minha prioridade mudou um pouco. Ao invés de estar gastando tanto com material escolar. Eu tô gastando, né? Com coisas de casa. Que eu tô tendo que montar, né? O apartamento do zero. Então, é por isso que eu não pude comprar tantas coisas esse ano. Mas eu amo, sou apaixonada por papelaria, tá? Então, eu comprei só poucas coisas. Mas, não sei se eu vou comprar alguma coisa ainda. Porque como eu falei pra vocês, eu me conheço. E eu sei que se eu for em uma papelaria, eu vou cair em tentação, tá? Eu falei pra vocês que provavelmente eu ia comprar mais alguma coisa de material escolar. E sim, eu acabei comprando. E aí, eu vou aproveitar e vou editar junto do vídeo. Então, eu comprei. Foi pouquinha coisa. Eu comprei esse estojo aqui da Minnie. É um estojo naquele fininho, né? Estilo tubinho. Ele custou, ó. R$17,67. Ele é da Tilibra. E eu já tenho outro estojo que eu vou usar. Tem. Esse aqui eu quis mais pra estar levando dentro da bolsa. Às vezes, eu tô com a mochila muito pesada, muito cheia. E aquele estojo, por ele ser grande, ele cabe muita coisa. Eu sempre tô com ele cheio e é bem pesado. Então, eu levo esse daqui porque fica mais leve, né? Eu levo apenas com o necessário. Uma borracha, um lápis, um marca-texto. Só o básico mesmo. Aí, eu aproveitei que eu já tava na livraria. Comprei também uma caneta dessa Bic Cristal. Eu paguei R$1,00. Eu gosto muito, muito dessa Bic Cristal. E eu comprei também, gente, ó. Essa caneta azul aqui da Pilot. Ela é aquela caneta que ela vem com a borracha, ó. Que apaga. Eu queria muito uma caneta dessa. Principalmente pra dia de prova, né? Que se errar, não precisa estar passando corretivo. É bem legal. E eu paguei nela R$10,00, gente. Eu acho ela carinha pra caramba. Mas eu queria muito. E aí, eu já tinha, dessa mesma caneta, eu tinha esse marca-texto aqui. Que eu já comprei faz tempo. Era ainda quando eu estudava direito. E como eu não usei muito ele, ele tá novinho. Porque eu não gostava muito dessa cor, né? Roxa. Não sei porque eu comprei roxa. Mas eu gostava mais do... Sempre gostei mais do amarelo. Então, eu fiquei sem usar ele por um bom tempo. Por isso que ele ficou novinho. Eu abri o estojo. Ele é assim, ó. Veio com esse plástico, né? Que é o enchimento dele. E eu gostei. Porque eu tenho um fininho assim. Mas que ele já tá bem zoadinho, né? Que eu já usei várias vezes. Então, eu queria um mais novo. Mas então, esse foi o vídeo do meu material escolar, né? Da universidade 2019. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau!